Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia de hoje e, como vocês sabem, eu sou a doutora de Râmia, a nossa entrevista é Cristiane e, hoje, a nossa aula dos 7 anos será a aula 4. Então, já estudamos muitas coisas, falando sobre nossa filha de Santana, sobre a região, sobre o território, aprendemos como foi que nossa cidade evoluiu, falamos sobre vários conceitos que você fez com aquela gente, vocês vão entender muito os assuntos de Geografia a partir de hoje, porque não tem nenhum direito como a gente entender, então vocês vão saber o que é espaço geográfico, o que é território, o que é região. Então, esses conceitos foram importantes para que vocês deslanchem o seu sucesso a partir de agora, então vamos ver o tema da nossa aula de hoje, que é o que hoje está reservado para a gente, nessa ideia de falar sobre o Brasil, de falar sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, sobre como é que a gente se apropria desse espaço geográfico, então hoje nós vamos falar sobre o trabalho e a formação territorial brasileira. Bom, como vocês sabem, dentro das aulas do sexto ano, toda vez que a gente vai construir algo num determinado espaço, onde a gente põe ali nosso trabalho naquele espaço, a gente vai dando uma configuração diferente àquela formação de região geral. então, toda vez que eu mexo, que eu construo uma casa, que eu construo uma ponte, uma ponte, que eu conquisto um novo território, um novo espaço, uma nova área, eu mudo aquela configuração territorial que eu tive. Então, como é que isso acontece? Através dos diversos trabalhos humanos. Então, a gente tem trabalhos envolvendo aí outros mais diversos setores, como o setor primário, que envolve a agricultura, a pecuária, o setor secundário, que envolve a parte da indústria, das fábricas, e o setor viciário, que é o setor de serviços e comércio, e a gente ainda sabe também que tem aí o quarto setor, que muitos falam, que envolve todas essas transformações ligadas à tecnologia. Então, esse trabalho constante do homem, ele vai fazendo e refazendo esse território que a gente tem, que no caso é o território brasileiro. E estamos falando especificamente do Brasil, mas eu, qualquer canto do mundo que você for estudar a formação territorial, partiu também do trabalho do povo que ali estava antes. Compreendi o momento? Então, vamos lá. Aí, aqui no Brasil, como é que começou a nossa formação territorial? Porque, até então, eram pecas que pertenciam aos indígenas e que não tinha nenhuma divisão, não tinha nenhum dono, quer dizer, nenhum dono ou liberiássico, né? Já existiam os índios aqui que eram os fundamentos de donos da peca, eles não têm donos, compostos, documentos, com tudo que já que é, como no caso dos portugueses, quando chegaram aqui, eles não têm donos. Então, antes mesmo de chegar, esse tratado de todos, eu vi essa divisãozinha aqui que você está formando. Lá em 1494, ou seja, seis anos antes dos portugueses terem chegarem, já havia sido dividido as terras do oeste e do leste, em que a terra do leste pertencia a Portugal e todas as terras do oeste, no tratado de poder ir, pertenciam à Espanha. Como você sabe, pela própria configuração do lado brasileiro, Portugal acabou ficando com poucas terras e isso proporcionou apenas um país na América do Sul que falasse português que pertencia a Portugal. O restante dos outros países acabaram pertencendo à Espanha, nessa divisão aqui da América do Sul. Então, dos três países que hoje compõem a América do Sul, apenas um pertencia a Portugal e os outros todos pertenciam à Espanha, com exceção da Avenida Francisco que pertenciam. Aí, o que acontece? A gente tem aqui a cidade de Torres Vídeas, que foi num castelo que tinha vir nessa cidade, lá em 1894, que se assinou o tratado de todo o vídeo. E esse tratado, como vocês já perceberam aqui, ele dividia as terras em leste e oeste, onde o leste pertencia a Portugal e o oeste pertencia à Espanha. Portugal logo tomou posse das suas terras, em 1500, e começou inicialmente a se povoar e a formar o território navioleiro aqui nessa região, que é a região nordeste, inicialmente da Bahia e depois foi, tanto subindo o litoral quanto descendo o litoral no processo de formação. Então, a primeira configuração territorial do Brasil foi exatamente essa, dessa divisão das terras, que no caso é um tanto que é de demontemoral, um tanto que é de espanha, e também depois dividiu o decapitamento da Edicadas, que é no estado de 1900, que é o nome de Deus, mas que depois foi dividido nas Terras Marias, que era aquele terreno doado pelos portugueses, que eram doados para a coroa portuguesa, para os nobres da época. Bom, outro tratado importante também, na parte do tratado de proveitura, é o tratado de Madrid, que garantiu a atual extensão territorial, porque, ah, mas ele vai atuar a extensão territorial, que é esse aqui, né, da linha rosinha aí. Ele sabe que tem uma diferença, tem do lado, né, tem a incorporação desse territóriozinho aqui, mas que ficou bem parecido com a concorduração que a gente tem hoje, né, do território de Madrid. Ele acabou anulando o tratado de proveituras, que, né, como eu disse, aqui pertenceu a Portugal e a Espanha, aí tudo começou a pertencer a Portugal, até porque Portugal já estava mesmo na detenção da Espanha. Então, se levar em consideração a posse das diversas tribos indígenas, dividiu-se esse território e começou o processo de exploração. Nesse processo de exploração, infelizmente, os povos indígenas saíram perdendo. Por quê? Como a gente vê até hoje, eles saíram perdendo porque eles não passaram a não ter mais direitos sobre o seu território que foi a vida inteira que eles moravam lá. Eles começaram agora a ter que obedecer às ordens de Portugal. Alguns ainda foram até escravizados e muitos índios acabaram, né, sendo mortos com todos esses conflitos que existiu aí. Então, esses tratados mesmo, tanto improvisivos como o tratado de Madrid, só foi bom para confiar, porque para os povos nativos, os verdadeiros donos da vida das guerras, não foi bom. Eles, além de pegarem doente, ainda foram mortos nas guerras, ainda tiveram trabalho forçados e, infelizmente, ainda tiveram, passaram por um processo de apopulação, tiveram que falar português, tem uma nova religião, tem uma nova organização de sociedade lá entre eles. E vocês sabem que a sociedade indígena já tem sua própria organização e depois tem que seguir os critérios, no caso mesmo da sociedade portuguesa, sociedade europeia, cheio de regras, roupas, uma série de coisas, que foi praticamente o ataque da cultura que ele foi dando. E continua sendo ainda, porque até hoje a gente ainda, infelizmente, tira os direitos indígenas. Bom, como será que o Brasil passou a ter essa configuração territorial? Será que teve nada? De uma hora para outra, a gente chegou lá e começou a ter essa configuração? Como eu falei para vocês, o processo de formação territorial brasileiro, ou seja, de transformar essas terras em Brasil, começou com a chegada dos portugueses. E, a partir dessa chegada dos portugueses, foram divididas as terras, foram dadas para algumas pessoas que passaram perdendo delas e passaram também a mandar ali naquele local onde elas estavam, onde elas estavam instaladas. E aí, a gente vai começar aqui em 1534 e vamos parar em 1990, que foi essa última operaçãozinha que a gente teve na subvisão estadual, subvisão regional e da Itália brasileira. Então, como eu disse, começamos com as capitanias hereditárias, que só vinharam duas, que foram os dois de Pernambuco. Depois, em 1789, lá, com a questão até do próprio, né? Depois do Tratado de Madrid, a gente incorporou o Espedaço Oeste aqui, né? Porque a Itália do Rio de Janeiro pertencia à Espanha, só era mesmo da parte portuguesa, do Espedaço, e aí nós incorporamos esse outro. Isso ainda, né? Pergurou até 1889, quando tínhamos mais novas divisões aqui. Ó, percebe aqui, né? A nossa Bahia, né? Vamos acompanhar a nossa Bahia. Ela era uma parte pequena, só ia praticamente até a parte do Rio de Janeiro para o Rio. Depois, ela ocupou, né? A outra era do outro lado, né? O Rio de Janeiro jamais foi o Francisco. Aqui, essa parte norte, aqui do Nordeste, não tinha essa divisão desses outros estados, como a gente tem agora. E dessas conquistas, dessas... Não eram os gays, eu não fui particularmente isso. E aí, a gente foi e chegou a 1943, né? Que é bem parecido com o que a gente tem hoje. Mas, aqui, eu já... Aquela parte que a gente tinha aqui antes, da parte da Amazonas. Ele já rodou aqui também, né? Ligou até de nome. A Amazônia já apareceu aqui. Olha só o pedacinho que ele viu. Aqui, agora, ela já aumentou. Então, a gente foi conquistando novos territórios. Aqui, ó. Essa divisão aqui, né? De uma primeira instituição, né? E aqui, era a porta-corona, né? Que a gente percebe. E aqui, já tem a configuração geral, né? De como a gente vê hoje, né? De 26 estados que a gente vê hoje. Inclusive, a gente já tem até o Distrito Federal aqui, né? A Brilha Brasília, que é a capital do país. Então, vá observando que a gente começou nessa região aqui. E, agora, nós temos esse espaço e essa divisão. Então, o Brasil não foi de nada que teve isso. Foram muitos componentes completos de guerra. E que foi conquistando esses espaços que antes não existiam. E os espaços que já existiam passaram a ser divididos. Claro que isso deu um critério, né? Levando em consideração aspectos culturais, aspectos físicos, né? A própria geografia do lugar, né? Olhando a questão do clima, do bileiro. E, aí, foi chegando nessa configuração que a gente tem hoje. Bom, então, só para a gente, né, fechar essa ideia. A gente percebe que, antes, a gente só tinha esse pedacinho. E, agora, nós temos aqui essas 27 unidades federativas. São 26 estados e 1 distrito federal, que é a configuração atual que a gente tem. E, só para puxar a sardinha da nossa brasa, aqui, onde está essa bolinha, é o estado da Maíra, que nós costumamos ficar relembrando que ficou na região Nordeste. É ficado na região Nordeste. E, aí, vem um grande perguntinho. Você sabia que o Brasil já teve vários nomes? Pois é, o Brasil nenhum nasceu já sendo chamado de Brasil. Até porque, quando os portugueses chegaram e se confundiam muito, né? Eles não entenderam o que era o território da América do Sul. Eles entenderam que eles acharam, inicialmente, que era uma ilha, que não era propriamente a parte continental, que era uma ilha, a parte missular. E, a partir daí, recebemos vários nomes, olhamos os acidentes geográficos. É como a gente chegou aqui, né, no período da Semana Santa. Também levamos, no período da Páscoa, levamos essa característica religiosa, também, para o nome do nosso país. E, aí, ficou. Bora dar essa curiosidade para ver quais eram os nomes. Bom, o primeiro nome, antes, né, de 1500, antes da chegada dos portugueses, os nossos lindos chamavam o nosso território de Pindorama. Então, a terra de Pindorama, né, se alguns lindos chamavam de Brasil, os lindos chamavam a terra de Pindorama. Aí, depois, como eu falei para vocês, que eles achavam que tinha chegado numa ilha, aí, chamou-se Ilha de Veracruz. A ilha mesmo estava chegando a deles. Aí, quando eles perceberam que não era uma ilha, virou-se terra de Veracruz. Depois, um ano depois, né, terra de Santa Cruz. Veja que tudo relacionado à religião católica, né, que era a religião predominante no Portugal da época. Aí, começamos, agora, a levar em consideração os animais, né. Então, terra para pagá-lo, em 1502. Olha que começamos, né, depois da chegada dele, de 1500, faltando o nome, em 1502, olha a quantidade de nomes que a gente já fez. Em 1503, mundo novos. Aí, depois, em 1507, achou-se que tudo era América. Então, já não era mais o Cisjom como os Castanhos se chamaram de América. Aí, em 1507, ainda mudou para a terra do Brasil, que aí já levava em consideração uma árvore bastante presente, aqui no litoral brasileiro, que era o Pau Brasil. Aí, colocou terra do Brasil. Aí, como ainda tinha aquela ideia de que a gente estava, né, nas lindas, aí achou que aqui era Índio do Ocidente. E o outro local onde eles tinham ido era Índio do Oriente, em 1578. Olha ainda, né, essa profusão de nome que a gente já tinha tido. Aí, já no século 19, a gente passou a se chamar Brasil. E era Brasil com Z, que ficou oficialmente conhecido pelo mundo todo. Por isso que, quando a gente pega um produto de exportação, a gente percebe que o Brasil é escrito com Z. Ele ficou convencionado, né, que era com Z até o século 19, a partir daí já tinha se mundializado o nome. Mas, no século 20, mudamos de Brasil com Z para Brasil com essa. Que é esse Brasil que a gente tem hoje. E vamos ver, né, nos próximos capítulos, né? Então, a República Federativa e o Brasil. Popularmente conhecido como Brasil. Então, esse nome perdido até hoje, como vocês sabem, né? Então, né, vale a pena dar a intenção de cidadinha maior, para saber por que cada um deles aí mudou, né? A história deles. Porque o moço não tinha lá. A história das coisas, né? É legal isso aí. Vamos lá. Bom, então, aparei 500, cerca de 3 milhões de indígenas viviam aqui em Dorana. É claro que poderia ser que tivesse mais, né? Porque o território, ele era muito, digamos assim, de mata fechada. Aí já tinha esse alinhamento de serras que a gente tem no litoral brasileiro. E dificultava um pouco, né? O estudo para saber mesmo dessas populações viviam. Mas era uma estimativa que se tinha na época. Então, 3 milhões de indígenas viviam em Dorana, que era o movimento do Brasil. Então, com a chegada dos portugueses, que causou muita estranheza, foi exatamente a partir daí que o território brasileiro começou a mudar. Até a vida dos povos nativos também começaram a mudar. E eles eram povos que receberam, de certa forma, né? Com muita estranheza e curiosidade com que eles queriam chegar. Depois houve todas aquelas trocas, né? De pintas, de espelho, de roupa, de laço, de cor. E vocês, essas coisas que eles tinham, que os índios não possuíam, acabou conquistando um pouco, né? A, vamos dizer assim, né? A amizade e a confiança deles. E aí, até, não sei, até esse determinado momento, não se tem muitos relatos falando que tem conflito muito, né? A partir daí, as coisas mudaram. E esses conflitos foram constantes e houve a matança indiscriminada, né? Desses índios. E aí, né, vem dizer, os principais motivos para esses conflitos foram o próprio processo de colonização. Que, a partir desse momento, a religião do índio já estava prestada. A forma como o índio se vestia já não era mais adequada. A forma como eles se comportavam em relação aos vários outros setores, né? Para os portugueses, a sociedade exigia um comportamento diferente. Os índios também vão ser quadrados. Então, o que eles tentaram? Vamos colonizar os índios. Vamos ensinar nosso aluno a ele. Os nossos hábitos alimentares. A nossa forma de se comportar. É a mesa perante uma senhora. Perante, sei lá, um rei. Perante uma autoridade. E cair nesse processo. É que tudo do índio já era considerado critico. Já era considerado pouco. Não servia. Eram coisas que não eram colhidas, né? Perante os olhos dessa sociedade tão cheio de regras, cheio de queijo. E aí começou esse processo. Esse foi o primeiro. O segundo é a questão dos trabalhos forçados. Os índios não tinham essa ideia de trabalho forçado na época. Eles faziam o que a tribo precisava que fosse feito. Sem aquela ideia de acumulação que os portugueses tinham. E foi nesse processo. Que começou a degradação ambiental, né? Do nosso país. Inicialmente, né? A gente teve a retirada do Pau Brasil. Retirada de outras árvores nobres. A questão também da própria ocupação do litoral. Que, até hoje, a gente vê esse reflexo. Que é o que tem a maior quantidade de cidades. Sem falar em todo o processo de desmatamento dessa Nata Atlântica aqui. Essa foi a primeira coisa que acabou tendo. E aí esses conflitos ocorreram. Alguns, até com a ajuda de outros tribos. Que ainda estavam no processo inicial de colonização. E que eram considerados até tribos rivais. Os índios lutaram contra esses portugueses. Mas, em determinado momento. Infelizmente, os índios foram vencidos. Por conta de outros índios. Alguns historiadores. Que alguns outros índios ensinaram as técnicas de defeito. Os índios lutaram contra os índios. E aí, eles continuaram. Eles acabaram vencendo. Mas, no primeiro momento. Quem venceram foram os índios. Que eles tinham um processo de camuflagem boa. Sabiam se localizar em pontos estratégicos. E aí, eles acabavam. Justamente pelo fato de eles serem bons caçadores. E, nesse caso, eles caçam todos contra o índio. Mas, depois, que os índios com a ajuda de outros tribos rivais. Esse processo se reuniu. Os índios foram desunados. E alguns capturados para o trabalho. Então, também, se eu mora a dizer assim. Um momento não tão alegre nenhum. Na nossa história. E foi a partir daí que começou todo o processo de matança dos índios. Não só pelos conflitos. Mas, também, pelas doenças. E eles já tinham muitos anticorpos com relação a algumas doenças da gente. E, infelizmente, eles também sofreram com relação a esse problema. Outra coisa que a gente deve chamar a atenção, também. Com relação ao trabalho e a formação territorial. É que, além do trabalho forçado pelos índios. Também houve trabalho forçado na Colônia pelos africanos. Foram trazidos para cá muitos africanos. E esses africanos, trazidos forçados. E esses africanos, eles experimentaram, por exemplo. Que tem de pior nesse processo de colonização. Que eles, realmente, eram considerados como mercadorias. E não como pessoas. E eles eram muito castigados. Passavam bastante trigações. Tinha a questão de que eles eram separados. Que se escoltam. Além de já ter sido capturados falsosamente no seu continente da Índia. Ainda bem que alguns foram até entregues. Eles também eram conflitos rivais. Então, todo um processo, assim, já violento. De saída de Nadal. E mais violento ainda de entrada aqui no Brasil. E depois disso, ainda tiveram horas e horas e horas de trabalhos forçados. E quando eles que recusavam terem esses trabalhos. Ou que faziam alguma coisa que desagradava. Nesses seus senhores. Eles sofriam castigo e seu velho. Eles eram transportados de um campo para outro. Sempre andando. Sempre acorrentados. Sempre amarrados. Aqui é uma cena de castigo. Aqui. Um espaço deles. Trabalhando. Aqui como é que eles vieram. Sentados. Todos amontoados nos navios. Passando os mais diversos tipos de necessidades. Então, esse também é outro capítulo hipa e triste da história do povo brasileiro. Que até hoje nós, a nossa população negra, ainda sofrem resquícios desse momento. A gente enfrenta um racismo muito grande. A questão da discriminação. E tudo a pé da gente. Chegar em determinado local. E o pessoal já olhar pra gente de forma diferente. Falar com relação a nossa cor, com relação ao nosso cabelo. Até a nossa inteligência. Às vezes, eles também falam com relação a isso. E falam coisas muito pesadas. Coisas muito importantes. E a gente é emoção. E quando não falam, às vezes, um olhar. Uma certa atitude. E também, ainda, vai equilibrar esse momento da nossa história. Em que nós fomos, na verdade, todos. Sofremos todos esses castigos. Todos esses castigos. Todas essas atropriedades. Até mesmo, depois de já ter passado por essas... A abolição da escravatura. A gente ainda continua sofrendo, praticamente, muitas coisas ainda ligadas a isso mesmo. Então, a gente precisa estar o tempo todo, né? Relembrando a nossa origem. Valorizando os nossos costumes. A nossa raça. Chamando a atenção para o nosso papel. Para o nosso valor. Que a gente também tem poder em fala. Que a gente também precisa ter os mesmos direitos. Os mesmos espaços. Assim como já está na lei. Precisamente que seja projetado pela maioria das pessoas. Do poder. Todo mundo vive em um pai. Sendo respeitado dignamente. Pelo simples fato de ser um ser humano. E não necessariamente você dividir as pessoas de acordo com o tom da vida. Então, na realidade, a gente ainda sofre muito com isso. Já melhoramos muito. Já caminhamos muito. Já conquistamos também muita coisa. Mas, perante que ainda temos para conquistar. Isso é pouco. A gente ainda tem que andar muito. Aí, todos lá. Então, a gente tem algumas características com relação à expansão territorial. Aí, a gente... Essa expansão, ela se vê também através dos ciclos econômicos. Aqui nesse mapa, a gente vai chamar a atenção para dois ciclos econômicos. O pau-brasil e a cama de açúcar. Apesar que dizem que o pau-brasil não foi considerado um ciclo econômico. Porque, na realidade, só houve retirada do material daqui das madeiras. Para ser levada para Portugal. Não gerou formação de vilas. Não gerou renda para a colônia. Infelizmente, tudo estava indo para a metrônia. Essa atividade do pau-brasil foi no literal Nordestino. E, nesse momento, também tinha a prática do escândalo. Porque, quando você troca uma mercadoria por outra que você está precisando ali. Houve a devastação também da Mata Atlântica, justamente pelo fato da retirada do pau-brasil de algumas madeiras novas. Por exemplo, de fotomobos. De acarambassas, árvores. De nada de lei que é protegido aqui, na região do nosso litoral. Tanto que, quando a gente observa aqui, na própria agenda do mapa, ele já começa falando da cama de açúcar. Ela não entende esse momento aqui, por 30 anos de exploração do nosso litoral, da nossa Mata Atlântica. Mas, não entende como ciclo econômico, justamente pelo fato que ele falou para você, que só retirava daqui. Não gerou nem ruas. Aí, vem aquela de açúcar. Já no século XVI, século XVII. Aqui, essa parte bem representada pela cor verde, no Sinapa. Ela era, digamos assim, a queridinha. Porque o açúcar passou a ser um tipo de produto muito propensado na época. E a gente tinha só luz propensiva para se plantar. Então, ele se plantou na zona da mata. Era uma habilidade portuguesa. Ele já sabia, já lhe dava no estilo de cultivo. Passou a ter um certo núcleo, né? Essa venda do escutivo do açúcar. E começamos o nosso processo de concentração de terra no país. E é exatamente a cana de açúcar. Era esse sistema que planteja. São grandes áreas cultivadas apenas. São grandes áreas de cultivo. E cultivam apenas o único produto. Que, no caso, era a cana de açúcar. Foram aquelas grandes famílias de açúcar. E a sociedade... Aqui, no caso, começamos a ter uma sociedade rural. Com esses famílios, coronéis. E patriarcal. Ou seja, era o homem que mandava ali. Conta na família. Era o coronel que mandava em tudo. E o desenvolvimento de outras atividades. Porque, junto a ela, começou também a agricultura de subsistência. Aquela agricultura familiar. Criação de alguns animais. Não especificamente para bebê. Mas, ali mesmo, para abastecer aquelas necessidades da região. Então, era o que a gente tinha aí nesse momento. A partir daí, houve a expansão territorial. Nesse caso aqui, a gente já começou a adentrar o interior. Aqui já passou a identificar para fazer vida. Aí, percebam que a gente começou a ir atrás dessas drogas do sertão. Que eram algumas especiarias que a gente tinha. Como a canela, alguns tipos de raízes. Alguns tipos de roupas, de plantas que a gente tinha aí. E era muito baseado no curso do leito do Rio. Nessa área próxima do Rio Amazonas. E ocupava toda essa área. E foi o nosso primeiro processo de interiorização do território brasileiro. Aqui, só para a gente entender. Também, aqui nesse momento. Junto com esse processo de interiorização do sertão. Tivemos as missões. E essas missões se instalavam ali naquele lugar. E também o que a gente tinha a captura de índios. Então, era o primeiro processo de interiorização. Era o extrativismo vegetal. Que era retirado de folhas, de caos. das árvores. Os portos e as missões que começaram a proteger da nossa área aí. E a formação de uma rede urbana delíptica. Que é essa aqui que a gente está abutando. Ou seja, todos os caminhos levavam a esse rio principal. Que, a partir daqui do rio principal, era escoado. Era para Portugal ou para as outras. Era para, no caso, a região Nordeste. É parte disso aí. Mas, era mesmo, já ia longe do rio principal para Portugal. Então, houve a expansão territorial. Aqui, agora, a gente já ocupa mais espaço. Do território brasileiro, com a mineração. E, de essa mineração, ela começou aqui. Na nossa região das Minas Gerais. Depois, a gente, por exemplo, Goiás e São Cantinho. Hoje, né? E a gente tem aqui também, no norte de Mato Grosso. A gente recebeu gente dos diversos santos. Principalmente do Nordeste. Que veio para cá. E, depois, acabou ficando também para o plantio do café. E, começamos também a mandar o pessoal para a região Norte. Então, vocês percebam que essas setinhas, a gente entrevia os povos estrangeiros. E que eles, depois, junto com os próprios brasileiros, tinham se espalhavam por todos. Então, nesse momento aqui, a gente tinha essa linha econômica. Como vocês podem perceber. E, consequentemente, aqui se está entrando, no caso, a mineração. em Minas Gerais, na Filipe Grosso e Goiás. Que houve a mudança da sede, né? Do governo. Que aí, já mudou, né? No caso da Bahia, para o Rio de Janeiro. Houve deslocamento de inúmeras atividades. Como vocês estão percebendo aí. Que a gente não enviou. Que aí, agora, continuou com o Brasil. Continuou a criação de gado. O antigo algodão. Uma série de coisas. E houve, também, o aumento da população, né? Do Nordeste e do Português. Que foi quando começou o processo de migração. E a formação dessas próprias cidades. Aí, dentro da cidade de São Paulo. O café foi o ápice da nossa economia. Porque foi, a partir daí mesmo, que geramos a economia mesmo para desenvolver o país. Isso aconteceu na região Sudeste. Lá no Vale do Rio de Janeiro. Caraíba. E ao Oeste, com a Lúcia, no caso. Começamos a ter os trabalhos assalariados. E, consequentemente, que ficou com outras regiões. Formando cidades ricas. Como até hoje a gente observa. São as cidades mais ricas que tem no nosso país. Que ficou aqui, né? Nesse centro do país. Aí, houve um financiamento em dois meses. A gente mandou um café. Que antes era muito importado para o chá. E no meu rio, muito isso. A formação dos portos. Que, a partir daí, quando teve esses portos. Eles, né? Podemos exportar. E o capital, como eu falei, começou a jantar. A gente começou a ter dinheiro aqui. Coisa que não tinha reforço. Então, dentro da nossa região. O que é que nós estudamos hoje? A formação do território brasileiro. Ou seja, à medida que as atividades econômicas. O trabalho, né? Das pessoas foram mudando aqui no nosso território. Também fomos adquirindo novas características. E nesse processo, infelizmente. Dois povos ficaram muito pré-indicados. No caso, os povos indígenas. Que acabaram perdendo o direito sobre suas terras. E os povos africanos. Que vieram pra cá. Trabalhar forçado. Não recebiam nada por isso. Sofriam uma série de castigos. E meses depois, no processo da aposição do território. Ainda não foi dado pra ele o território. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E aí, espero que vocês tenham entendido. Como foi que o território brasileiro mudou. Daquele que era filho só. Do trabalho protegido. Para ter essa configuração. das 27 milhares. É garantido. Um beijo pra todos vocês. E obrigado por ter cada vídeo. Beijo até agora. E até a nossa próxima aula.